Passamos agora a tribuna livre, Maria Silvanira dos Santos. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de saudar os vereadores que se encontram aqui presentes nesta sessão. Tanto virtual ou que presente nesse recito, falo hoje em nome de todos os participantes inscritos no credenciamento de número 0202-201-2021, realizado pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social, nos quais se sente prejudicados com o resultado publicado na última terça-feira, chegamos a um consenso que não houve transparência com a divulgação oficial, pois muitos dos inscritos não tiveram sua nota divulgada, sendo que aquelas quais tiveram nota divulgada alegaram incoerência na pontuação, porque não corresponde com os cursos que foram entregues no ato da inscrição. Diante de tais fatos e da nossa encastitação, com a falta de transparência e outras questões que podem ser usadas para a contestação, exigimos que toda a documentação seja reavaliada pela Comissão Permanente de Saúde e Educação, Assistente Social desta Cama Ligelativa. Gostaríamos também de informar que a comissão julgadora do credenciamento não era para ter membro com familiares inscritos no credenciamento e que diante deste fato comprovado, essa documentação que está entregue, uma cópia a esta casa, pedimos que se forme outra comissão julgadora que não tenha vico com nenhum candidato de referido credenciamento, ou seja, esteja anulada devido irregularidade. Sabemos que existem coisas inevitáveis na vida, porém seleção, credenciamento, concurso e outros. Precisa garantir a lisura no processo, porque assim se garante o direito do ser humano, direito de justiça. Diante do imposto, queremos reivindicar o apoio desta bancada de vereadores, uma vez que os deveres do legislativo é fiscalizar, para que juntos possamos encontrar a melhor solução deste problema. E ninguém sair prejudicado e possamos impedir possíveis falhas ou fraudes no processo da referente chamada pública. Pedimos humildade aos nossos representantes, que são vocês, vereadores eleitos pelo povo, que façam valer o cumprimento dos nossos direitos, porque temos certeza que estamos cumprimos com os nossos deveres de cidadão. Por isso, hoje, encontramos aqui. É a chegada hora de ser dada uma resposta satisfatória a toda a população santanense, porque o respeito deve ser preservado a Santana do Acaraú. Dizemos não a qualquer tipo de politicagem barata. Dizemos não a todo tipo de corrupção. Dizemos o não, mas focha a falta de respeito conosco. Tenho dito obrigada. Essa falta de respeito não só foi com a seleção de assistência social, não. Da educação, do EJA. O EJA, eu participei da seleção. O meu currículo, eu tenho certeza que da minha concorrente que ficou em primeiro lugar, ela não tem mais custo do que eu. Se eu for ao Ministério Público e mandar fiscalizar, vai ter diferença. Muito obrigada. Ok. Quer fazer uma perguntinha aí, seu presidente? Eu posso? Pode fazer. Você sabe quantos inscritos foram feitos na seleção da ação social? Não tenho noção. Tá bom, então. Obrigado. O Júnior também quer dar uma palavrinha. Mas não é pergunta não, é só uma explicação. É só uma explicação. Bom dia novamente. Eu queria dizer aqui que, em virtude, nós também recebemos várias reclamações, várias mensagens do WhatsApp, vários textos, várias pessoas vieram atrás dessa casa, de alguns vereadores. E nós fizemos um ofício, sim. Nós fizemos um ofício número 001-1205-2021. Pedindo o quê? solicitando a cópia integral do processo de edital de credenciamento e a cópia de toda a documentação dos candidatos. Nós fomos lá, nós conversamos, nós fizemos esse pedido. Isso está dentro do prazo de resposta. E assim que esses documentos forem enviados para nós, com certeza, nós iremos dar um retorno à população e a esses candidatos que fizeram a prova e que se sentiram prejudicados. Então, assim, a casa tomou a sua medida, nós fomos atrás, sim, nós oficializamos. Agora, tudo tem um prazo. Não é chegar e já pegar, né? Tem um prazo. Então, nós estamos dentro desse prazo e estamos esperando, viu? É só para deixar esclarecido o nosso posicionamento aqui. E aí, só para completar, ontem à noite, né, após a gente ter encaminhado esse ofício, eu entrei em contato com a secretária e ela falou que essa documentação só pode ser entregue depois da resposta do ofício, que num prazo seria de 15 dias. Então, eu quero dizer a todos que fez essa seleção que após dar a resposta desse ofício, a gente vai analisar toda essa documentação. Presidente, só uma palavra também, bem rapidinho. Só para complementar a palavra dos nossos amigos, eu também recebi muitas, mas é o que eu falo com as pessoas que falaram comigo. A gente não pode trabalhar com suspeitas, né? Já, como é que eu posso dizer? Julgar por isso. Mas o que eu falei para eles é que, para eles e toda a população saudense, que vocês podem contar com essa casa, a casa está disponível para... Justamente como você falou aqui, é o nosso dever é fiscalizar, um dos principais. E nós iremos, até o momento, não chegou em nossas mãos provas documentais que tenha havido fraude. Você está entendendo? Como é que a gente vai poder ter certeza? Com a resposta desse ofício. Demora 15 dias. Se tiver acontecido alguma fraude na seleção, com certeza nós iremos tomar providências. Não irá... Nós não iremos baixar a cabeça aqui para qualquer tipo de fraude, principalmente na seleção dessas. que, infelizmente, já era para estar todo mundo trabalhando. É uma das áreas que mais beneficia a cidade, que é a ciência social. Eu creio que depois da saúde e educação é a principal. Eu já trabalhei no Cadastro Mundo. Eu fui entrevistador durante dois anos. E, infelizmente, ainda está... E eu temo que não vá nem continuar de novo. Porque segunda-feira, segunda secretária, já começam a trabalhar. Hoje vai sair o resultado oficial, depois dos recursos. Mas, é como ele disse, a gente precisa de provas. Para a gente tomar alguma atitude, a gente precisa de provas. Mas eu só queria deixar aqui claro que podem contar com a gente. Se tiver acontecido alguma fraude, as atitudes cabíveis serão tomadas. Assim, só também aproveitando aqui que o nosso colega já falou. Aqui, o que a casa está podendo fazer para ver a legalidade dessa seleção? O credenciamento está fazendo? Como o Júnior disse, já oficializamos. Ontem, eu, o Júnior, o vereador Arthur e o Rogê conversaram com a secretária Kielber sobre isso. Estamos olhando isso atentamente. Mas é como o vereador Arthur disse. Para chegar no MP e pedir uma anulação, a gente tem que ter uma prova bem documental. Na primeira seleção, teve um problema e foi anulado. Mas aquilo ali, a gente estava com a prova robusta na mão. Até agora, não temos nada. É só boatos. Quem chega para a gente reclamando, a gente pede. Traga o documento que comprova isso. Mas até agora, nenhum dos candidatos trouxeram nada. E outra questão também que ontem foi falada com a secretária Kielber, que eles estão reclamando muito, é a questão da experiência. Ah, eu tinha experiência e outra pessoa não tinha. Ontem, a secretária explicou que no edital, lá está dizendo que a experiência não conta ponto para o ensino médio. Foi isso? E aí, isso aí é um ponto também que deve ser levado em consideração. Já que não conta, então, no caso, a pessoa que trabalhou 10 anos não tem a preferência, vamos supor, em passar em primeiro lugar. E o edital estava claro. Talvez quem se inscreveu não leu. Mas essa casa está atenta. Do mesmo jeito que nós estávamos atentos à primeira seleção, que foi anulada, a gente está atento à segunda seleção. E é como o vereador Arthur disse, a ação social é uma área muito vulnerável. E as famílias carentes estão abandonadas nesse período de pandemia, sofrendo muito. E eu entendo, pelo lado, a situação da Kílvia. A Kílvia mostrou a nós, a gente, uma planilha de dois candidatos. A pontuação direitinha, de dois candidatos ela mostrou, né, que ela tinha dois no celular. E ela, os dois que ela mostrou pela gente, estavam muito corretos. Mas isso a gente vai poder analisar só quando a documentação vier. Mas se tiver coisa errada, se preocupe não, que a casa vai fazer alguma coisa. Pessoal, o que eu quero fazer a vocês também. Vocês sabem quem foi a equipe que fez a análise do currículo da assistência social? Ontem o vereador Roger mandou para mim essa portaria. Até parece que tem uma que fez parte da comissão, que é parente de uma pessoa que passou. Mas também, nesse ponto, há outro problema. O edital não veda isso. Está entendendo? Eu sei, é uma irregularidade, mas o edital colocou como fosse correto. Não, é porque no caso, vamos supor, se fosse ao pé da letra, se fosse uma questão para ser anulada, tinha que ser, tinha que ter lá um artigo específico no edital dizendo É nulo a nomeação de algum parente dos candidatos. Mas lá não tem. É imoral, mas não é ilegal. Está entendendo? Presidente, até a questão de... Realmente não tem como... Porque se chegasse lá no edital, a pessoa que é parente da comissão não pode se inscrever. Estaria até ferindo o direito do cidadão, que ele tem direito. Mas eu queria focar aqui na questão da experiência. Eu acho que foi uma falha da comissão que fez o edital. Porque, primeiramente, eu creio que para quem trabalhar, eu acho que a primeira coisa que deve ser pedida é a experiência. Se eu tenho experiência de cinco anos dirigindo uma retroescavadeira, vou dar aqui um exemplo, aí a minha experiência não vai contar, o Roger vai... Ele que vai ganhar o emprego sem nunca ter dirigido uma retroescavadeira, não vai dar muito certo. Eu sei que tem a questão do primeiro emprego e tudo, mas eu acho que, talvez, se não tivesse acontecido isso, a gente não estava nessa discussão aqui hoje. Mas foi só uma questão de falha. Mas como não foi colocado no edital, a gente não tem como cobrar isso. Realmente o edital não cobrou experiência. Só acredito que deveria ter sido cobrado. Mas vamos averiguar da melhor forma. Aqui, falamos com ela ontem, ela disse que vai analisar todos os recursos hoje, para hoje mesmo dar o resultado. Não foi isso? E se for o caso, a tarde vai chamar quem passar, vai iniciar os trabalhos na segunda-feira e vamos analisar. E se tiver coisa errada, a gente denuncia. E isso é só pelo ano, que faz suspensão da lei. No começo do ano, em março, acho que foi aprovado, né? Em março vai ser seguida a lei da seleção. Mas não se preocupe, não, tanto você como a toda a população, que creio eu que tanto os vereadores de oposição, como da base, querem a forma transparente. Porque isso é bom para o nosso município, incentivo da renda, e as famílias vulneráveis vão ficar novamente assistidas. Entendeu? Muito obrigado. 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 Obrigado.